A exposição Convivendo com Robôs vem retratar aspectos particulares do desenvolvimento de robôs japoneses e oferece ao público brasileiro a oportunidade de refletir sobre a convivência com eles de maneira amigável, já que ao cotidiano japonês eles já estão mais do que incorporados. Olá, boas-vindas a minha tela. O que é isso? 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 Obrigado. 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 Amém. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para se manter atualizado com as últimas novidades.